Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo porque uma coisa muito ruim aconteceu comigo E se vocês não deixarem o like, eu vou ficar preso aqui pra sempre Pra sempre, ou pior ainda, olha lá atrás lá, ó, olha lá atrás Galerinha, então deixa o seu like e comenta a hashtag Solta o Wolf, solta o Wolf Porque senão ele não vai me soltar, né Sasuke? Nunca Mas e se eles deixarem o like, você me solta? Ah, se eles deixarem, eu solto, mas se não deixarem Então só vai depender de vocês, galerinha Deixem o like, comentem, solta o Wolf Galerinha, hoje eu tô aqui com um novo amigo meu Que é o Sr. Jojo Oi Ah, ele é muito bonitinho, foi o Trevor que me deu Fala nisso Cadê o Trevor? Trevor Trevor Ué, tem uma placa dele? Abra o baú Assinado Trevor Tá bom, né? Vamos obedecer então Beleza, deixa eu ver o que tá escrito aqui Desça as escadas e ganha um super prêmio Porque você é meu super amigo Assinado Trevor Desça as escadas e ganha um super prêmio Vamos ver, vai Ai, ai, tá Tem um baú aqui Deixa eu ver Olhe para trás Ai, eu não tô gostando desse tipo de problema Ai, então vamos lá Eu vou olhar para trás e vou ver o meu super prêmio Vai Um Dois Três E É sério isso? É sério que ele me trollou? Ai, que raiva Eu achei que eu ia ganhar um super prêmio Ai, meu Deus do céu Que raiva do Trevor Mas tudo bem Ai, ai Deixa eu ir lá para fora então E fazer as minhas coisas Que barulho foi esse? Saski? Pera, eu tô sonhando, né? Eu só posso estar sonhando Você é o Saski? Quem é você? O meu nome é Wolf Ah, o Wolf Wolf, o Wolf Você é um lobo? Ah, como você sabe? Então eu tenho que te levar para casa e passar Não, 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 não Não, Saski Não, não, não Não me aça Não me aça Não me aça Não me aça Calma, calma, calma Calma Não, você vai me morder Eu sei disso Não, não, não Eu não vou te morder Vai me morder Eu não vou te morder Calma, Saski Junte o bolha de fogo Ai, meu Deus Saski, calma Por favor Você é mesmo o Saski? Você duvida? Eu duvido, né? Porque não é todo dia assim que você encontra o Saski, né? Sharingan Você não ativou nada Olha para cima Não tem nada Sharingan Ih, eu acho que você não é o Saski O que que você está dando risada? É que você não sabe Não sabe Como você fez isso? Sharingan Ai, meu Deus do céu Ele soltou um monte de morcego em mim Eu tenho medo de morcego Olha para os morcegos Olha para os olhos dos morcegos Sharingan Pai, meu Deus Para, para Eu tenho medo de morcego Gostou? Ai, não Não, é porque eu não gosto muito de morcego Sabe por quê? Você é lobinho, Mau? Eu não sou lobinho, Mau Eu sou lobinho amigo Hum 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 Será? Sim, sim O que que você acha? Eu queria levar você para casa para mostrar com meu irmãozinho que eu sou muito forte Pera, o seu irmãozinho Itachi? É Meu Deus, o Itachi Ai, meu Deus Eu posso conhecer o seu irmão? Não, porque é muito oculto nossa ocultice da ocultagem e o Tira Ah, tá bom então Ah, eu só queria conhecer ele Não, eu só Olha que eu vou levar você mesmo para a sala Não, não, não Por favor, por favor, por favor Eu tenho meu irmãozinho ensinou um júcio mó legal Olha só Júcio bola de fogo Que bola de fogo grande Como você faz isso? Você gostou? Eita, tá queimando É, tá me queimando Ai, ai Ai, ai, calma Aí, pronto Aí, ó Para você Ai, meu Deus do céu Eu ainda não estou acreditando nisso Como que o Sasuke veio aqui na minha casa? Tá, eu vou, eu vou Eu vou dar uma passeada para ele Tá, tchau, lobinho mal Você está indo embora? Tô Tchau, Sasuke Tchau, tchau Foi um prazer Próxima vez que eu vir aqui Eu quero ver alguém treinando comigo, entendeu? Você acha que eu posso treinar com você? Vai aprender alguma coisa Ah, tá bom Tchau, Sasuke Tchau Meu Deus Eu acabei de conhecer o Sasuke Meu Deus do céu Ai, ai Eu não estou nem acreditando que esse dia foi real Eu queria que o Trevor estivesse aqui para ouvir Para ver isso Senhor Jojo Eu acabei de conhecer o Sasuke Ai, eu não estou acreditando nisso Ai, meu Deus do céu Ai, eu tenho que pegar muita madeira Se eu quiser fazer aquele negócio com o Trevor Eu tenho que pegar muita madeira Mas muita madeira mesmo Ai, ai Mas isso é muito chato Ai, meu Deus do céu Eu tenho já Ai, eu tenho 28 madeiras só Ai, meu Deus do céu É aqui esse lugar mesmo Caraca, há quanto tempo que eu não vim aqui Pera Sasuke? Você é o Wolf? Eu sou Você cresceu Mentira Que você é o Wolf Eu sou Por que você está tão pequeno assim? Foi você que cresceu, Sasuke Ah, você está fazendo piada comigo Foi, é verdade Você que cresceu O que foi? Você lembra de mim? Shidori Ai, o que é isso? Esse aqui é o Shidori Você conhece? Shidori Isso é tipo uma habilidade? É Olha aqui Shidori Senbon Ah Meu Deus do céu Você realmente ficou forte, hein Sasuke Eu quero te mostrar as coisas novas que eu consegui O que que você conseguiu? Acho que você é a única pessoa que eu consigo falar assim Mas tudo bem Depois que meu clã foi derrubado Teve várias histórias Várias histórias mesmo E olha só o que eu consegui O Rinnegan Então é por isso que um dos seus olhos está meio tampados? Uhum Você conseguiu o Rinnegan, meu Deus do céu E você está muito forte, então Uhum Eu consigo fazer várias coisas Tipo o que? Tem certeza que você quer ver? Eu quero, vai, me mostra Olha, vai ser meio difícil, hein Uhum O que que você... Você... Ó, tem primeiro Ó, vou te mostrar só um poder do raio primeiro, né Ó, Lightball Meu Deus E esse aqui? Será que você aguenta? Ai, ai, ai Meu Deus O que você está fazendo comigo? Esse é o poder do Rinnegan Calma, calma Relaxa, calma Calma Ai, meu Deus Já vou te tirar Você está muito preso aí, né? Eu estou Tá vendo, né? Agora eu vou te libertar Meu Deus Nunca mais faça isso, Sasuke Mas você viu o poder? Eu consigo fazer várias coisas também, ó Tipo, ó E se eu expandir muito o meu chakra Meu Deus do céu Você ficou muito forte Ah, tem mais coisa Mas agora eu não vou te mostrar Por que não? Ah, então Ó, eu vou te mostrar Mas você tem que ficar de costa Para surpresa, tá? Ah, tá bom Eu estou de costa já Está de costa? Estou Então, pera Calma, calma, calma Calma Quando eu falar já, hein 3, 2, 1 Ih, Suzano Ah, meu Deus Só não mexe com ele, tá? Porque senão, né? Ah, que tipo Que criatura é essa? Quando eu ativo o meu manga aqui Eu consigo ativar esse É tipo uma super proteção minha, entendeu? Ai, meu Deus do céu Eu não vou mexer com ele, não Ele é muito grande Eu estou tranquilo na minha E agora? Vamos treinar alguma coisa? Eu acho que eu vou dispensar essa, Sasuke Meu Deus Tá bom, então Tá bom, eu entendo Mas aí a próxima vez Eu espero que você tenha alguma coisa, hein? Tá, estou indo Vamos lá, Suzano Vem Tá bom Tchau, Sasuke Tchau Ai, ele deixou um buado Garoto Gigantesco na minha casa Ai, meu Deus do céu Tudo bem Ai, ai Ele deixou um monte de shuriken também aqui espalhado Ai, esse Sasuke, viu? Sempre evoluindo Ai, eu não encontro diamante Ai, meu Deus Isso tá bem complicado, viu? Ai, foi muito tempo cavando naquele buraco Que o Sasuke deixou na minha casa Ai, meu Deus do céu Eu nunca vou encontrar diamante assim Ai, eu desisto Olá Ah, por que que a minha... Ai, o que que ele estava... O que que tá acontecendo? Olá Ah, peraí Quem... Quem é você? Eu sou o Sasuke Ah, você é o Sasuke que veio aqui na minha casa Há um tempo atrás? Sim, você é o Ofim Como pequeno você tá? Ai, eu não tô pequeno Foi você que cresceu Agora vamos treinar Vamos... Vamos lutar um pouco Quero saber sua força Eu não tenho força, Sasuke Eu não sei treinar Eu nunca treinei na minha vida O máximo que eu faço é comer chocolate Você prometeu pra mim que ia treinar Você prometeu pra mim que ia treinar Não, mas eu não consigo, Sasuke Tá vendo sua casa? Não, não, não Eu demorei muito pra construir ela Não faz nada Vou tocar nela Não A minha casa Gostou? O senhor Jojo tava lá dentro Ai, que peninha Você não treinou Senhor Jojo Dá Você vai treinar? Eu não vou treinar com você Você acabou com o senhor Jojo Ai, meu Deus Para, Sasuke Sasuke Eu tenho algo pior? Ah, o quê? Isso aqui, ó Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Você sabe que muito bem o que é isso, né? Sei Fica calmo, por favor Eu só falei que eu não consigo treinar Olha, eu só vou te dar mais uma chance Tá ok? Tá bom, tá bom Senão eu vou fazer isso aqui com você, ó Presta atenção Fica aí no meio Fica aí no meio Senão você vai ver Ai, meu Deus E você vai ter que sair daí também Tá bom Gostou? Gostei É claro que eu gostei Aí, ó Você pode ficar aí agora Ou sair daí De um jeito que você quiser Tchau Ai, meu Deus Eu vou me mandar daqui, galerinha Esse Sasuke tá louco E ele acabou com o senhor Jojo Ah, eu tô muito triste, galerinha Então deixa o seu like e comenta Saudade do senhor Jojo Ah, eu vou embora Ah, eu vou embora Ah, eu vou embora